Tchau Ciro papinho, ciro papinho Vai Ciro naquele dia na Na, 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 pra quando ter a visão Vai papinho, ligou eu Tchau, tchau meu povo É isso aí gente, Raquel vai embora Tchau, tchau meu povo Chegou a hora De eu me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Só podemos nos despedir Virtual gente, tchau Por favor não chore Se não vai me ver Chora também O nome dela é César Pantigua Pois é muito triste Uma vez Para quem ama Alguém E vou eu Já não Vou mais Sem ter você Amanhã Estão O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Vai te voltar Tchau amor Até o chão Tchau Tchau amor Lá e realizada no César Obrigado meu Deus Obrigado papai do céu Obrigado minha mãe rainha Minha nossa senhora aparecida Por favor não chora Por favor não chore Passou a frente de todos Amistados O meu pedido Tchau Chegou eu Lá e realizada no César É a nossa senhora É a nossa senhora É a nossa senhora É a nossa senhora Quando eu, nós se encontrar Tchau, Ezequiel Até um dia, quando outra live Nós a voltar Tchau, Rodrigo Me acorde que vem mais coisa, amor, por aí Não parou por aqui, não Essa foi só o começo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Llegou eu Llegou eu Pra mais E Deus Salonha Tchau, vando é sua esboa Deus te pague o teu coração e te dê muito mais Muito obrigado, Vandos Tchau, vando é sua esboa Deus te abençoe Deus vai te abençoar E te engrandecer muito mais Muito obrigado, Vandos Casa das Peças Muito obrigado Tamo junto Obrigado, Vandos Obrigado, Vandos Obrigado a todos que participaram A toda a equipe Llegou eu E já não Amanhã foi eu que criei Chegou eu, chegou eu Amanhã Amanhã Que vou fazer Tchau, a rapiraca Tchau Tchau Grupo Melo Obrigado por tudo Tchau, a rapiraca Que pena que só podemos nos ver virtual Eita, mas vamos votar esse show E vou abraçar os fãs, eu Eita, fazei chão Senti aquele calor, mano Quem vai votar pegada é nós, viu Assina embaixo, Lázaro que votou Rodrigo que tá chegando agora Que é meu novo cumprimento E a Zaquiana e a Zaquiana e a Zaquiana Tamo junto com você Vem todos aqui pra nós se abraçar e dar tchau pessoal Vem, todos os músicos Vem Vem aqui Pra nós dar tchau Brasil Serra que eu manda Lázaro no sax Rodrigo na minha guitarra Meu novo componente Quero apresentar pro Brasil E meu maestro Meu produtor musical Meu maestro tem que respeitar Essa que ama minhas teguas Vamos dar as mãos Vem, todos os músicos Valeu Brasil Obrigado 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 gente Obrigado Vandes Obrigado, obrigado Vandes Obrigado Casa das Peças Casa das Peças O nome dela é Casa das Peças Revisão Obrigado.